Convoca as novinhas que o DJ vai detonar Convoca as novinhas que o DJ vai detonar Vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver e o que o clima tá gostosinho O que o clima tá gostosinho O que o clima tá gostosinho Eu vou na aquecimento, ela vai provocando Eu vou na aquecimento, ela vai provocando É o bag som, que vai detonando Sinta só o som, é o arrebentão Convoca as novinhas que o DJ vai detonar Convoca as novinhas que o DJ vai detonar DJ Bag Produção, Rio de Chelemi Diego Absoluto, tu arrebentou Eu vou fazendo aquecimento e ela vai no bag som O arrebentão tocando, é tudo de bom Convoca as novinhas que o DJ vai detonar 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 Vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver e o que o clima tá gostosinho O que o clima tá gostosinho Marro Branco É ele, rei das aparelhagens DJ Paulinho, da Adidas Produções Eu vou no aquecimento, ela vai provocando Eu vou no aquecimento, ela vai provocando É o bag som, que vai detonando Sinta só o som, é o arrebentão Convoca as novinhas que o DJ vai detonar Convoca as novinhas que o DJ vai detonar DJ Bag Produção, Rio de Chelemi Diego Absoluto, tu arrebentou Eu vou no aquecimento, ela vai no bag som, é tudo de bom Eu vou no aquecimento, ela vai no bag som, é tudo de bom Convoca as novinhas que o DJ vai detonar 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 Como aquecimento, ela vai detonar Convoca as novinhas que o DJ vai although